E aí, manos, beleza? Aqui é o Patov, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de BF. E aí, migs? Oi, migs, tudo bem, migs? Uh, ó, deitei, levantei e dei uma pintada na cara, pintada na cara. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield, jovem. Sim, mais um Gun Master, né, o mestre de armas, aquele modo de jogo onde a gente fica trocando de armas a cada duas kills, é mais ou menos isso. Aí a progressão, eu acho, né, acredito que seja... Opa, calma, vamos aqui, posicionou, trocou, beleza. O servidor tá bem vaziozinho, que vai ser bem legal pra gente jogar agora. E a gente tá jogando um Pistola Master, jovem, sim, olha que louco! Beleza, matamos um aqui e salvamos uma amiguinha do time. Aí, aí, aí que eu tô tomando na bunda. Puta que pariu, mas como esse cara chegou tão rápido no nosso spawn, velho, que bunda mole do caralho, ele deu a volta pra pegar a gente com essas... Bom, Pistola Master é difícil pra caralho, é o Gun Master, só que só com pistola, a gente tem uma doze ali no meio pra dar uma dificultada. Mas, mano, é só chumbinho, cuzão, é só tiro... Ah, mano, eu morri? Sério que eu perdi esse duelo? Puta que pariu. É um desafiozinho muito show de pistoleta, né, e como vocês podem ver, tem mais cara no outro time aqui no meio, o que é bom, né, mano? Como tem mais cara no outro time é porque é sinal de que a gente vai ter mais inimigos. Os caras vão ralar muito mais que a gente pra pontuar nessa bagaça aqui. A gente só precisa encontrar os caras e atirar chumbinho melhor que eles, que, mano, vou te falar, a Pistola é no BF. É um desespero, meu amigo, ou você dá o bocão ou você não tinha dano nem... Nossa Senhora, fui no hipfire essa aqui. Ah, de longe tem que ser na milha, de perto tem que ser hipfire, eu tenho que botar isso na cabeça e continuar treinando. Tamo indo até que... Nossa, tava indo bem, o cara não passou rapidão ali. Trocou de pistola e deu um gás, viado. Mas é isso aí, vamos manter aqui um fluxo bacana de kills. Eu tô no segundo tier e tem um cara já no terceiro tier, filha da puta. Como o cara foi rápido, mano. Eu vi um cara passando ali, mas eu não vou conseguir meter um bocão dessa distância, né, velho? Ai, meu Deus, o cara tá com a brilhante. Que ódio. É assim, mano, é aquele negócio. Quando eu começo a jogar BF, eu tenho que lembrar como me posicionar direito, né? Como ter o melhor cover pra depois a gente voltar, mano. Treino de pistola é muito legal, né, velho? Transforma completamente o BF, né, brother? Que é um jogo de combate à distância, de mira, de física de tiro. E a gente transforma ele num... Galera, eu tô reclamando o balanceamento. Ah, mano, mas tá foda. Tá foda porque eu não tô dando um bocão, velho. Caraca, eu não tô dando muito, eu tô levando só os bocão. Porra, você tem um tiro nesse cara, mano? Peito, olha. Caraca, a trocação de pistola é muito louco, né, velho? Tá maluco, é muito especial. Ops. Eita, passou ali, ó. Eu não vi que era inimiga. Tinha o cara atrás dele, o pontinho verde na cabeça me atrapalhou, viu? O pontinho verde foi... Não é inimiga essa porra. Burro. Vamos lá de novo, daqui a pouco a gente melhora. Eu acho que eu consegui, não é possível, mano. Eu preciso só engatilhar. Normalmente é assim, nem sempre eu começo bem, eu engatilho. Aí o bagulho fica louco, tiozão. Aí ninguém me segura. Deixa eu engatar aqui, deixa eu engatar a segunda, velho. Aí vocês vão ver se não vai rolar kill atrás de kill aqui. Ah, não matei, velho. Boa, garoto. Agora eu matei. Eu vi tiro daqui. Nossa, matei na sorte esse cuzão. Tava os dois com um pingo de vida. Agora eu comecei a ter um tiro das costas. Ainda tem mais lá, mas entrou um cara aqui. Beleza, tá dando pra dar uma equilibrada aí. Mas o importante não é time, ao contrário. Como eu falei, é até melhor que tivesse mais player do outro lado, né? Tamo no segundo tiro. Ainda tá todo mundo... Ai, é um cara ali, velho. Tá de... Não acredito que eu perdi essa, mano. Os caras de costas. Deixa eu abaixar um pouco mais a sensibilidade do meu mouse. Talvez me ajude a controlar o recoil das armas. Eu não tô acostumado a jogar de pistola aqui no BF. Então isso dificulta bastante, né, mano? Eu aprendi até a controlar o recoil de algumas arminhas aqui mais básicas do jogo. Mas as pistoletas ainda não. Isso que tem umas pistolinhas aqui que são tipo metralhadorazinha, tá ligado? Aquelas de pente rápido pra caralho. Eu abaixei a mão de sensibilidade, não tô conseguindo virar o mouse. Vamos lá, posicionou. Os caras tão dando cover pra todos os lados. Ah, trocou de arma na hora errada, mano. E pior que eu tomei um tiro de 12 ainda. Porra, na hora se virou. Eu matei. Se eu tivesse mantido o tiro de arma ali, eu teria matado os dois. Mas tudo bem. Trocou de arma, mas não acho que eu já fiz minha parte. O cara deu sorte, né? Me pegou trocando de arma e tal. E eu tô de 12 ainda não. 12 é a próxima etapa. Eita, um cara já tá disparando ali, velho. Não pode deixar ninguém disparar nessa porra, não. Eita, morreu o cara aqui? Não. Puta vida, mano. Vou dar assistência pra dois, ó. Sabia, velho. Dei assistência pra duas kills e não peguei a minha. Porra, não é possível isso, velho. Muito batata. Meu Deus do céu. Ah! O cara chegando nas costas de 12 é triste, né? É pra dar uma dorzinha no coração. O time tá equilibrado agora. 5x5 nesse mapinha aqui. O mapinha tá aqui grande. O que dificulta. Mano, se tivesse 20 contra 20, aí o bagulho aqui fica muito louco, né? Mas como é pistolinha, é legal que tenha menos, né? A trocação fica... Nossa. Eu nem continuei porque eu vi a vida dele na meadaça ali. Desliga essa porra, mano. Nossa, que tiro... Do cão. Vamos lá, vamos lá. De cano curto, cuzão. De cano curto tem que ser assim. De pertinho. O que dificulta quando curto aqui é que tá todo mundo de pistolinha. A pistolinha beneficia quem tá longe, né? Boa, garoto! Essa aqui, se não me engano, ela é uma metralhadorazinha, né? Ela tem um pente rápido. Eu não sei se é assim que fala quando a arma tem. Ouço passos. Ouço passos. Como eu falei, essa aqui é uma metralhadorazinha. A gente mandou muito bem na trocação agora. Falei pra vocês, mano. Depois que a gente encaixa, vai, cuzão. Foda é até encaixar, né? Até encaixar é foda, mas depois que encaixa, vai. Tamo em terceiro, pelo que eu tô vendo ali. Quarto. Tamo em quarto. Ainda dá pra dar um gás. Dá pra recuperar essa trocação, mano. Tá bonito. A gente fez uma rodada muito boa ali. Finalizamos bem a doze. Essa pistolinha aqui eu mandei bem na trocação com ela, pelo menos uma vez. Caralho, velho. Aqui, aqui, ó. Boa, garoto. Matei mais um. Trocamos de pistoleta. Bora, partiu. Vou dar a volta por aqui. Nossa, que vacilo, velho. Porra, pior que eu atirei pra caralho. Eu pensei que os primeiros tinham pegado. Eu dei 57 de assistência nele. Quer dizer que a gente, pelo menos, acertou umas duas balinhas ali no peito, mano. Não foi suficiente, não, mano. Ou acerta na boca ou não mata, né, velho. Essa é a real. Se não acertar na boca, não vou levar. Não. Calmou. Tranquilo. Boa, garoto. Bocão. Garantiu que eu vou ter o pente cheio, né, se eu trombar alguém aqui. Carrega no hipfire. Tem cara aqui, ó. Toma, bocão, rapaz. Tomando nas costas aqui, nem sei de onde. Beleza. Aqui é onde o circo pega fogo, essa meiuca aqui, hein. Hum, não deu, mano. Ele tinha mais vindo do que eu. Olha, deixei o cara com 19 de saúde, velho. A gente mandou muito bem. Dei 71... 81 de dano nele. 81 de dano e não matei. Se eu tivesse dado mais uma... Uma barriga, que é cuzão. Olha, um cara disparou ali na frente. Não é possível. Deixa eu desligar esse laser merda aqui, que não me ajuda em nada. Isso aqui, porque hipfire, mano, é... Deus os acuda, né. Tromber o cara no hipfire é só descarregar, caralho. Bom, vamos ficar aqui na meiuquinha, porque é aqui que o bagulho fica louco, tio. Vim pelo radar esse aqui, viado. Ficar muito de olho no radar nesse meio aqui, só pra ter uma noção mais ou menos de onde os caras estão vindo. Daqui, ó. Desse lado aqui, ó. Tomei no cu. Não aguentei a treta, não. Se não for mais de perto, eu não aguento com o cara assim, não, velho. Olha, dei... Deu 82 de dano nele, pelo que eu tô vendo ali, não é isso? Sobrou 18 de saúde, provavelmente deu 82 de dano nesse cara aí. Ai, meu Deus. O meinho ali é bom. O meinho é bom. O meinho é bom. O meinho é o melhor lugar pra ficar aqui, velho. Porque a treta chega em mim, tá ligado? E aqui eu tô criando não preparado já. Deu ajuda de supressão, mas não dei hit, não. Não. Caraca. Opa, tiro de 12 aqui de cima, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tá de 12. Esqueceu... Ah, não. Mentira. Ah, eu não tava esperando. Não tava esperando metralhadorinha, não, velho. Opa, mas acertei um bocão ali, cuzão. Você tá maluco? É, esse spotzinho aqui é maneiraço de ficar. Ele é maneiraço. Eu não vou tanto pra treta, idiotamente. Ó, daqui vai ter dois caras, mano. Se um cara aparecer e eu quiser avançar, até tem espaço pra fazer, né? Que nem agora, ó. Mas também, se não quiser, não precisa. Olha, olha, olha. Peraí, preparou? Foi. Caraca, tá foda. Sério, que eu não matei esse cara, mano. É foda que a porra da pistolinha atira chum... Ó, eu sou o melhor do meu time, mas não tô ganhando ainda, não. A porra da pistolinha atira chumbinho, né? Caralho, dá dano, porra. Pior que se ela não dá dano, o mínimo que a gente queria é que ela... Se não é pra dar dano, o mínimo que a gente queria é, tipo, ter uma rajada alta de tiro, né? Eu posso... Ah, eu posso diminuir pra um só, porra. Agora foi ali, ó. Não vê, eu consegui diminuir a cadência de tiro. Tirar esses... Aí, cara... Ah, mano, não matei, velho. Ah, não matei, mano. Cheguei nas costas do cara e não peguei essa kill, velho. Porra, que vacilo, mano. Ela fica um pouco melhor sem ser rajada, mas de perto a rajada também ia me salvar, né? Bom, eu ainda vou jogar sem rajada, eu não gosto de rajada, não. Acho muito ruim zerar 16, tiro da bala... Sempre o segundo tiro vai pra fora. O cara tem um controle de coisa muito ruim, né, velho? Aê, caralho. Botei um tirão na boca. Vamos aí, caralho. Estamos no segundo, no penúltimo tiro ali. Segundo no tiro, caralho. Boa, garoto. Mais um belo bocão. Boa, garoto. Igualamos em tir, caralho. Hum, essa aqui é boa. Mas é de longe. Essa é de longe. Quer dizer, se for de perto, eu meto hipfire, né, cuzão? Tem tempo ruim, não. O ideal é meter de longe. Vou até tentar dar uma carregada nela aqui. Que eu tenho só... Uh, falei pra vocês? Não deu pra... Não deu pra botar a milha de perto, é hipfire. Recarrega ele. Revolver é foda de carregar, né? Aí, alguém vai pegar a minha kill. Provavelmente. Provavelmente. Ah, e o cara também tava de magno. Eu fui ver o placar porque eu não tô vendo inimigo. E aí, eu percebi que realmente agora o meu time tem mais pessoas do que o time deles. E aí, eu parei pra apertar a tab e o cara apareceu. Péssimo momento também, né? Podia ter esperado pra morrer antes de fazer qualquer coisa. Mas tudo bem, vambora. Hum... Tem que dar... Ai, outra ajuda. Mano, preciso parar de dar ajuda. No jogo normal, ajuda é bom. Mas aqui não, velho. Aqui é cada um por si, né? Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Vamos por cima. Ai, fodeu. Agora pra achar inimigo vai ser foda. Tem mais do meu time do que dos caras. Ferrou. Se o balance não consertar, não vai ter como, não. Aí, porra. Troquei de arma, pelo menos. Essa pistoletinha aqui é melhor. Tamo no último tiro. Ainda dá pra ganhar. Boa, garoto. Boa, garoto. Que sorte da porra pegar esse cara. Beleza, tamo de revólver agora. Passei, avancei. O cara spawnou nas minhas costas, velho. Mas tamo indo muito bem, velho. Dá pra ganhar uma disputa. Dá pra ser el mestre pistoleiro de la madrugada. Soy Joe. Acho que os caras durante a madrugueses devem deixar esse modo aqui. Só pro pessoal brincar. Boa, garoto. Outro cara de costas. Dei muito azar. Ah, alguém roubou minha kill. Filha da puta. O cara roubou minha kill Heisenberg que sai atrás de mim com a arma do Heisenberg, né, inclusive. Mas tudo bem. Vambora. A gente tá indo até que bem. A pistolinha aqui. Agora o revolverzinho é bacana. Eu tava em primeiro. Esse cara tá na mesma arma aqui. Ele empatou no tiro. É, eu tô em segundo ali, por enquanto. Temos dois amiguinhos do mesmo tiro. Um sou eu e o outro é esse brother que me matou, né. É o cara do outro time ainda. É bom, é bom disputar com o cara do outro time. É bem melhor do que disputar com o cara do seu time, velho. Boa. Beleza. Seis bala aqui. Tentar dar a volta. Acho que talvez aqui vai ter caro. Vai ter caro, vai ter caro, vai ter caro. Ah, não é possível que eu fiz isso. É um revolvinho de curto alcance pra jogar de perto com pouca munição, cuzão. É muito difícil, né, mano. Se eu não der sorte de trombar um cara de quase, eu não vou fazer aquilo com essa porra aqui, não. Cara, quanto mais você vai avançando, mais fracas vão ficando os revólveres, né, velho. E é isso que dificulta o Gunmaster, né, quando as armas vão ficando mais difíceis. Nesse caso aqui, elas vão ficando cada vez mais fraquinhas. Às vezes você tem uma arma bônus, um revolvão e tal, mas porra, mas quando chega num ponto desse aqui, mano... Seis bala, velho. Isso aqui é arma de assaltante no Brasil, porra. Tô falando pra vocês, eu vou ter que ir, mano... Ai, meu Deus do céu, eu nem sei o que fazer. Eu dei um tiro, eu quase levei. Se eu acertar dois tiros no peito do cara, eu acho que eu levo com essa porra aqui, se eu estiver de perto, mano. Mas tá foda, eu não tô conseguindo dar sorte de bater de frente com... Ó, um cara passou dessa arma já. Ai, que merda. Tentei roubar kill ali, né. Não vou atirar à toa, não. Eu não tenho tiro pra gastar, mano. Eu tô muito triste. Quem matou foi o The Kill Fox, que é o líder dos caras, e depois vem um revólver maneiro, pelo jeito, ó. Ele é malandro, mano. Ele corre, pula, volta e atira. O cara joga bem pra caramba. Eu preciso mandar essa técnica também. Porque quando você foge do seu adversário, mas depois você aparece mirado, o cara não tá esperando. Ele tá correndo atrás de você, né, mano. Esse brother aqui tá levando tiro pra porra. Talvez eu consiga pegar uns bobão de costas aqui. Fuck! Tá foda, mano. Tá foda agarrando essa pistolinha aqui de novo. Como é ruim agarrar! Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. Morreu. Ih, caralho. Meu time andando junto não vai ter chance, não. Tem muito pouco inimigo pra gente matar. Esperar aqui na meiuca mesmo. Puta que merda. Tem cara vindo por aqui, ó. Cara em cima, cara em cima, véi. Não tá indo, mano. O segundo tiro não pega, velho. The Walking Noob é o pior do time dos caras. E o melhor do meu time que sou eu. E não aguentei com uma loucura. Meu Deus! Nossa, que sofrimento esse revolverzinho, hein. Puta que pariu, mano. Eu não pego uma kill, véi. Não vem uma kill fácil, né, mano? Não vem, não vem uma kill fácil nessa porra. É um negócio incrível. Ai, cacete. Pior que os caras já passaram um tir na minha frente, já. Pô, tava indo muito bem, mano. Acertei. Ajudei na eliminação e não matei. Ganhei insígnia de ajuda na eliminação e não matei o cara. É brincadeira, tio. Ai, vamos por dentro aqui ver o que eu consigo. Tô levando um tiro, nem sei da onde. Aí, porra. Vamos lá, mais uma killzinha, mais uma killzinha. Vamos, vamos, patófeles. Ai, caralho, não pode ser tão difícil isso aqui, não. Boa, caralho, trocamos. Boa, cuzão. Diga essa porra, essa lanterna também, pelo amor de Deus. Puta, é lanterna ou laser nessa caralho? Que beleza. Então, deixa o laser, né? Pô, esse revólver aqui é maneiro. Esse é esse tiro também, mas eu já me sinto um pouco mais confiante porque ele é maior, né? Ah, beleza. Pô, esse cara tá uma dois... Ai, meu Deus, tem dois caras na minha frente no tierprete, vai terminar. Dei contra-ataque, boa. Tirei rank do cara, filho, da puta. Então, me spaquear e me fuder, mano. Caraca, mano, como fica difícil essa parada, né? Não é possível, dei dois. Boa, trocou. Boa, cuzão, boa, cuzão. Dá pra alcançar os caras ainda. A pistola aqui é boa, velho. É uma... É uma... É uma deagle, não é? Nem sei qual que é. E a última é o quê? Granadeira? Eu não sei que porra é aquela ali, não, mano. Cacete, cacete. Aqui, aqui, aqui. Boa, garoto. É uma deagle mesmo. Só os balas são pesados. Boa. Trocamos. O cara já tá na doze final ali, que é a que eu peguei agora, né? Eu não sei que arma que é essa, velho. Eu tô até comem... Ah, Mareg Slag. Puta, mas começou a musiquinha porque o cara tá terminando, velho. O cara passou da porra da Mareg. Nem sei que arma que é. Ah, escopetinha cano curto. Hum, escopetinha cano curto é legal, hein, mano. Puta, qual que será a última arma? Será que é a faquinha? Eu não sei o que é a última arma aqui. Ai, pior que eu mandei ataque bem, velho. Pior que eu mandei ataque bem, velho. Eu sou um pouquinho mais acostumado com as pistolinhas desse jogo, já, misó. Se você gostou, se você quer mais BF, já vai deixando aí o seu joinha. Estamos chegando bem perto do final. Se você acredita que eu ainda tenho chance de ganhar, também deixa o seu joinha. Fiquem aflitos comigo. Tamo na briga, né, brother? É isso. Entendi, entendi, entendi a arma. Meu Deus do céu. Não, não. Eu devia ter testado a arma antes de ir pra cima dos caras. Eu pensei que era uma escopeta. Não era uma escopeta. Era um rifle de repetição. Mas fomos muito bem, jovens. Se você gostou, se você quer mais BF, deixa o seu joinha, seu favorito. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. El mestre de las pistolas. Estou quase lá. Quanto que a dia a gente chega, hein, mano? Muito obrigado por ter assistido. Um beijinho. Aquecimento de Battlefield 1. Estou ansioso? Eu estou. Depois disso aqui, meu Deus. É nóis, mano. Até a próxima. E valeu! E valeu!